Oi pessoal, vídeo gravado na estrada em Estremóis, no Rio Grande do Norte, onde eu mostro para vocês as dunas móveis, ou seja, quando o vento bate, a areia vai se deslocando, os grãos de areia, e aí simultaneamente as dunas também. Então nesse trecho aí a gente estava esperando para poder passar para o outro lado da pista, porque a Duna literalmente tinha tomado conta de onde a gente estava, da pista de onde nós estávamos. Essas máquinas aí, gente, não sei se estão dando para ver no vídeo, porque aqui as dunas invadem a estrada mesmo, isso aqui é uma estrada normal, só que como as dunas aqui se movimentam com o tempo, olha lá, está vendo? Agora você fica com a estrada, você vai meio que movendo as dunas de lugar. Daí fica um caminhão ali com uma retroescavadeira, tirando toda a horaria para os carros pararem, porque é interdita, e só tem esse caminho aqui. E aí E aí E aí E aí É uma questão de minutos para as dunas começarem a se locomover. Muito lindo mesmo, gente. Eu agradeço você que continuou nesse vídeo aqui comigo até o final, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!